Mas é isso, então nós temos a mesma tecnologia e fazemos as mesmas coisas, então nós nos tornamos a referência. Do banco de sangue é importante falar que existe um padrão que o governo federal hoje, ele capta todo o plasma produzido por alguns bancos de sangue no Brasil. De todos os bancos de sangue que existem no Brasil hoje, só 100 unidades são qualificadas para fornecer plasma para Imobras, nós somos um deles. Isso demonstra a nossa qualidade. Como o Laboratório e Banco de Sangue são uma empresa única hoje, a qualidade nossa é atestada pelo Ministério da Saúde e pela LFB, que é um laboratório francês que faz a captação desse serviço. Então nós podemos dizer que nós somos uma referência regional e nós temos uma qualidade até internacional. Olha que legal, Fran, eu estou muito feliz por vocês, estou muito feliz pela sua equipe, vocês acreditarem, né, que nós falamos já no programa hoje, que o que é a palavra fé? A palavra fé é você acreditar no invisível para conseguir o impossível. E vocês conseguiram isso, né, porque vocês acreditaram, vocês investiram e hoje está aqui. É a realidade de quem tem a ganhar com isso. Você, telespectador, população de urinhos, região. Então, mais uma vez, meus parabéns, que Deus abençoe vocês, que isso cresça cada dia mais e que não pare por aqui, porque esse é o mal do empreendedor, gente. Nunca para. Eu não sei se isso é uma vantagem nossa ou é um problema, viu, Marcelo, porque nunca para, né, meu amigo? Não. Então isso, graças a Deus, né, Fran? Então, a vida continua. Exatamente. Os sonhos devem continuar. Fran, que legal, viu? Parabéns, nós vamos fazer um programa especial no TV Saúde, sobre os equipamentos, sobre os maquinários aqui que vocês compraram, adquiriram aqui para o Olilab. E nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, porque a BNTV sempre traz o melhor de urinhos para quem? Para você. Exatamente. Muito obrigado a você pela companhia, pela sua participação, pela audiência de todos os dias. Você está em casa e nos permite entrar aí no celular através do seu televisor. A você, meu, muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Amém. Amém.